Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder alguns dos comentários de vocês porque graças a Deus os meus vídeos tem tido muito comentário, muita dúvida e isso é natural Então hoje eu estou aqui para responder as perguntas que vocês fizeram lá no YouTube, lá no Facebook na minha fanpage e quero dizer muito obrigado por vocês, pelos comentários, pelas sugestões Estou muito, muito feliz porque gente, é muito comentário É um prazer para mim responder vocês e foi pensando nisso que eu vim aqui, foi a minha amiga Carol Guimarães que ela me deu essa, Fran faz um vídeo porque está tendo muito comentário O primeiro vídeo que eu quero estar comentando, pessoal, é o vídeo, eu até anotei aqui, olha o tamanho da minha cola Aquele sabão em pasta brilha alumínio, porque ele foi um dos vídeos que teve mais dúvida Quero mandar beijo para a Roseli Adams, João Pedro, Elizabeth Livramento e a Silva Timóteo Eles falaram assim, Fran, a minha pasta não deu certo, ficou mole embaixo e dura em cima Não ficou amarela em cima Você vai estar adicionando mais um pouquinho de sabão O sabão que você usou, tá bom? Se você usou o sabão de coco, é esse sabão de coco que você vai estar adicionando Aí você vai ter que pegar toda a sua pasta e vai ter que levar ao fogo E você vai adicionar mais umas duas colheres de sabão ralado Duas a três colheres de sabão ralado E vai deixar ferver bem para ficar bem homogêneo Fran, não ficou amarela Por que que não ficou amarela? Se você pegar lá o meu vídeo, você vai ver que o limão que eu uso É aquele limão amarelinho Se você usar um limão branco, a tendência é ficar branco Se você não usou o sabão caseiro de limão O que eu fiz aqui, porque eu fiz o sabão caseiro de limão E o meu sabão caseiro de limão, ele é bem amarelinho Se você verificar no vídeo, você vai ver que o sabão é amarelo E que o limão é bem amarelo Então por isso que a minha pastinha ficou bem amarelinha O segundo vídeo também que deu muito comentário Foi lá o vídeo do chá de cominho Que é aquele chá que você toma para emagrecer Teve muita gente que apertou a Ana Keila A Sheila Adriana Ela disse assim Fran, tem que coar E o gosto? Arde? Se você pegar o vídeo lá e ver com cuidado Você vai ver que eu não coei Mas se você quiser coar Porque tem gente que não consegue beber lá os pedacinhos O cominho é muito parecido com o gengibre É aquele leve ardidinho do gengibre Um outro vídeo meu que fez o maior sucesso Foi a da minha horta E na minha horta eu mostrei os meus maracujás gigantes Se você não viu, corre lá para ver Esse vídeo da horta, pessoal Teve muita gente, meu Deus Tanto no Youtube como no Facebook Quero até mandar um beijo para Carla Bestimol Jussara Ferreira Avani Guedes Um beijo para vocês E vocês perguntaram Muita gente perguntando Fran, como faço para ter a semente desse maracujá? Você manda? Você envia? Você vende? Teve uma amiga minha de São Paulo Que foi a Edna Eu mandei a semente desse maracujá Ela chegou lá A semente intacta Ela teve o maior cuidado para plantar Ela plantou e não nasceu nenhum pé de maracujá Então eu estou desenvolvendo Eu juntamente com o meu pai Para uma fórmula Um meio da semente ir E chegar até vocês E a semente chegar aí intacta A semente funcionar Porque não adianta nada eu mandar De tão longe E chegar aí E a semente não nascer Outro vídeo também Que teve muito questionamento Foi o vídeo lá Da queda de cabelo A folha de goiaba Para a queda de cabelo E para o crescimento Mandar um beijo Para a Maria Rita A Jéssica Pego A Lorenice Nisse Elas perguntaram Você deixa no cabelo De um dia para o outro Pode passar no cabelo cacheado? Gente, com o cabelo limpo Ou eu coloco no borrifador O chazinho Ou eu derramo aqui mesmo No cabelo E eu deixo assim De um dia para o outro Pode passar no cabelo cacheado? Pode sim Não tem problema nenhum Não tem contraindicação De cabelo nenhum Tá bom? Quero mandar um beijo também Para a Lago Leal Suzana Batagem Parece que é isso E Márcia Alves Elas perguntaram assim Né? Esses meus vídeos de emagrecimento Fran, a chia pode ficar de molho? Pode ser óleo de coco? Lá no vídeo da chia Que eu falo que é Para limpar o intestino Sim, a chia pode ficar de molho Se você quiser deixar a chia de molho Pode E muita gente perguntando No lugar do azeite Pode ser óleo de coco? Pode sim Fica uma delícia com óleo de coco E o Lago Leal Ele perguntou Fran, você passa muitas receitas de chá A gente pode misturar esse chá Não pode misturar os chás Tá bom? Se você hoje está usando O chá da salsa com limão Como eu ensinei lá no vídeo Você vai usar esse chá Até a pausa Né? Digamos 15 dias Você usa os 15 dias No período da pausa Que você vai intercalar com outro chá Agora aqui também tem As receitas que são o que? Desintoxicante Que é a babosa Que é a chia Então esse você pode consumir aí Juntamente com o chá E eu quero agradecer de coração O carinho de vocês Que Deus abençoe Eu fico muito feliz E se você tem alguma dúvida Que eu não respondi aqui E nem respondi lá no seu comentário Deixa aqui embaixo Porque eu vou fazer outros vídeos Como esse Beijo pra vocês Ficam na paz